E amanhã começa a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe. Profissionais da educação e pessoas com 60 anos ou mais devem receber a dose. A vacinação vai até o dia 9 de julho. Quem também está na fase de tomar a vacina contra a covid-19 deve priorizar a proteção contra o coronavírus e respeitar um intervalo de 14 dias entre as duas vacinas. Na primeira etapa da campanha, que terminou hoje, os trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias e crianças de 6 meses até menores de 6 anos receberam a dose. O detalhe é que a adesão nesta primeira fase ficou abaixo da meta de todo o país.